Olá, boa tarde. Cidade de São Paulo está debaixo d'água. Poucas horas, em poucas horas, choveu mais do que a metade do esperado para todo mês de fevereiro. Mais de 70 vias estão interditadas. Governador pede que a população evite deslocamentos que possam ser adiados. A região metropolitana tem 75 desabamentos. O JC1 começa agora. Nossa! Faz aí, homem! O homem está morrendo. Meu Deus! Meu Deus! Ele anda tão chato. Meu! Eu estou tremendo. Ele tem um giristóide. O homem fica bem lindo e ele morreu, não é? Se ele tivesse dentro... Nossa, mano, já tivesse dentro. Que lindo! Pois é, essas imagens que você viu aí são do Morro do Socorro, em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Segundo a Prefeitura de Osasco, não há informações sobre feridos. Nós estamos fazendo este telejornal, esta edição do JC1, de maneira excepcional, aqui no estúdio, emprestado, aqui improvisado pela gente, do Metrópolis, que você acompanha na sua tela, na programação da TV Cultura, porque o estúdio do JC1 está alagado. A TV Cultura fica na zona oeste de São Paulo, uma das mais afetadas, mais atingidas por este temporal e, por isso, nós estamos aqui para trazer essa prestação de serviço e essas informações todas para você. Durante esta madrugada, começou lá por volta da uma da manhã, a chuva em São Paulo, chuva que já vinha ao longo do final de semana, mas com uma intensidade acima do normal, segundo a Prefeitura, em média, choveu 60% do que era esperado para estes dias e isso acabou transformando a cidade realmente num lago por todos os lados. As duas marginais, que são as duas principais vias de São Paulo, ficaram interrompidas em vários pontos por causa dos alacamentos intransitáveis, o transporte através do metrô, dos trens, os ônibus, os sistemas de ônibus também na zona oeste, na zona norte de São Paulo, na zona leste também foram afetados. Por isso, o rodízio municipal foi suspenso pela Prefeitura no dia de hoje e, enfim, as pessoas tiveram que tentar chegar como podiam aos seus locais de trabalho e a gente também tentou aqui dar uma olhada como é que foi a chegada hoje aqui na TV Cultura. A situação aqui hoje, na zona oeste de São Paulo, lá, onde fica a TV Cultura, é essa aqui, vamos só. Nerto ali da ponte da Lapa, esse é o nível da água. Aí, a solidariedade, nessa hora, né, com o motorista de trator aqui, começou a transportar as pessoas. Aqui do meu lado, ele tava olhando pra casa depois de uma noite de trabalho, só que agora já são quase 11 horas da manhã. Aqui ele também fica tentando chegar ao trabalho, saiu cedo com muita gente, situação complicada na zona oeste de São Paulo. Daqui a pouco o jornal começa, ele tá tentando chegar pra fazer esse jornal pra vocês, vamos ver. Como é seu nome? Paulo. Paulo? Trabalha até por início? Faz, 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 faz de 15 anos já. Primeira vez nessa situação ou já viu isso acontecer? Muitas vezes. Muitas vezes? Muitas vezes, mas eu tava fazendo, a primeira vez que eu tava ajudando os pessoal dessa porra, né? Os pessoal falam assim, no caso, o pessoal lá do, na empregada, quando eu cheguei na empresa, aí me deu pra, pra me ajudar o pessoal. Eu só vim aqui atrás dos pessoas, até dos colégios, os pessoal que tá meio detrilhados. Como eles estavam encalhados, eu resolvi ajudar um pouco também. Como é que é ajudar as pessoas? Ah, maravilhoso, né? Eu tenho satisfação e voto também. Quantas viagens você já fez? Vixe, várias. Tinha até as contas. Perdeu as contas, amor. É Paulo do quê? Paulo do Corbino. Tua profissão, Paulo? Operador de parque carregadeira. Parabéns pela atitude, Paulo. Obrigado, viu? Obrigado, imagino. Bom dia aí. Vai pegar uma carona aí, amigo? E aí, irmão, porque eu tenho medo de cair lá. Estão tentando chegar aonde, senhora? Hã? A senhora tá tentando chegar agora. Eu quero chegar na Lapa, pra pegar trem. Já trabalhou? Já trabalhei, tô indo embora. Quer ir pra casa descansar? Quer ir pra casa descansar. Vai conseguir? Vou conseguir, tem que ir embora pra casa. Bom, já vai o Paulo, então, indo embora. Vocês viram aí, ele... Primeira vez que ele resolve fazer esse tipo de ajuda. É arriscado, a gente sabe disso. Mas nessa hora do desespero, vocês viram aí, né? O pessoal passou a noite inteira trabalhando, pra vocês irem pra casa. Enquanto isso, olha, essa é a Avenida Hermano Marquete, que fica aqui na Zona Oeste. Então, o trecho tá completamente interrompido, porque lá atrás, onde vocês me viram fazer aquela primeira gravação, tá tudo alagado. Por aqui, o nível da água não é tão grande, então as pessoas conseguem caminhar, mas os carros daqui pra frente, na avenida, não conseguem mais seguir. Pelo... Pelo nível da chuva, não tá muito forte, mas é constante, a gente percebe que a situação aqui ainda vai demorar pra melhorar. Agora a gente vai tentar chegar ali, porque a TV Cultura fica aqui nessa rua, aqui mais adiante, olha só, onde os carros já estão todos parados. Pra vocês terem uma ideia, da nossa equipe, de mais ou menos umas 40 pessoas, só duas pessoas conseguiram chegar até agora na redação. Então, vamos dar uma corrida lá, pra dar tempo da gente fazer esse jornal pra vocês. Até daqui a pouco. É, a gente achou que ia dar, mas olha só, tem um motoqueiro aqui, tentando chegar. As ruas aqui do entorno, estão todas alagadas. Aí não teve jeito. Vamos chegar. Não dá. Ele desistiu, porque realmente aqui, olha, muita água. Você vê que fica ali na frente, olha. Normalmente, essas baias de carros ficam cheias de funcionários, pessoas que trabalham aqui, solda técnica, jornalistas. E hoje tá assim, olha só. Vazio, nos carros que conseguiram, provavelmente é de funcionários, são carros de funcionários que passaram a noite aqui trabalhando, agora aqui já baixou a água. Estamos chegando. Agora, me disseram que os estúdios lá dentro estão alagados. Vamos ver se vai dar pra fazer o jornal. Bom, a gente conseguiu chegar aqui, olha só, do lado de fora, tá cheio de água. E realmente, olha, mais cedo, tá tudo escuro aqui, porque a turma precisou desconectar, né? Porque realmente, a coisa tá toda... Tudo bem, turma? Conseguiram chegar? Nós subimos, olha. Tudo molhado? Joga uma luzinha lá, vamos ver. Subiram as suas poltronas, né? As poltronas do jornal precisaram ser levantadas. Tá cheio de água aqui, olha. É, tá cheio de água. O tapete molhou todo. O tapete molhou todo. Como é que vocês chegaram aqui? A pé. Ah, eu consegui vir de trem. Vim da água branca, andando aqui, mas... Na água. Te molhou inteiro. Na água. E você? Eu vim a pé. A pé. Também na água. É, na água. Muito bem. Estamos tentando salvar o cenário seu aqui. Tomara. Agora, me diga uma coisa, nós vamos pra que estúdio fazer o jornal? O Chama tá vendo isso aí, cara. Acho que é estúdio E, não é isso? O coordenador tá vendo isso aí. Tá bom. Vamos ver. Olha, daqui dá pra ver o quanto tem de água. Realmente, a situação é complicadíssima aqui, né? Olha só, essa é a nossa redação. Como eu mostrei lá fora pra vocês, as pessoas não conseguiram chegar. Pelo estacionamento, já dava pra ver. E ela tá aqui, escuro. Tudo escuro aqui, porque a gente tem um risco. A energia elétrica precisou ser cortada, pra que a gente não tenha alguma ocorrência mais séria. Tá certo? Então, essa é a situação. Por isso, essa é uma edição extraordinária. É excepcional pra vocês. Pois é. No fim, a gente veio parar aqui no Estúdio H, que é o único que permitia as condições pra gente trazer essas informações pra você. E as pessoas que conseguiram chegar aqui até a TV Cultura, os funcionários, cada um abraçou aí uma função sem muita intimidade. E a gente tá trazendo isso aqui pra você. A gente vai rever a imagem que a gente mostrou no começo dessa edição, de um desabamento, talvez o pior desabamento, que esta chuva trouxe agora aqui pra região metropolitana de São Paulo, na cidade de Osasco. Vamos dar uma olhada. E aí, homem! Faz aí, homem! O homem não morreu. Ah! Meu Deus! Meu Deus! Quem anda tão choque? Meu Deus! Eu tô tremendo. O homem, eu tô um gênero sódio. O homem que tá bem ali, não tem medo de morrer, não é? Se ele estivesse dentro... Não, se o homem tá ficando ali, não tem medo. Essas imagens que você viu aí foram gravadas no Morro do Socorro. A Prefeitura informa que uma criança chegou a ser soterrada, uma menina, mas ela foi resgatada, felizmente, com vida. E esse é o único relato que tem de uma situação que assustou tanto as pessoas aí. A gente tem uma outra imagem que a gente vai trazer pra você. Antes, eu queria apresentar, trazer alguns complementos aqui das informações que nós temos à prestação de serviço. Olha só. Segundo a Prefeitura de São Paulo, como eu disse, a partir da 1 da manhã, essa chuva se tornou mais intensa aqui na cidade de São Paulo. Às 8 da manhã, havia 89 quilômetros de congestionamento. Como eu disse antes, o rodízio municipal de veículos foi suspenso. A linha 9 da CPTM teve que ser interditada. A 8 ficou paralisada por algumas horas durante a manhã. O metrô opera normalmente. E os aeroportos de Guarulhos, o aeroporto internacional e também em Congonhas, que está aqui dentro da cidade, tiveram voos cancelados. Os bombeiros registraram 546 acionamentos por enchente, 97 quedas de árvores. A gente sabe que isso é um problema recorrente na cidade de São Paulo, quando acontece ou muito vento ou muita chuva. E foram, ao todo, na conta geral, a gente tinha dito 75, no fim foram 88 desabamentos ou desmoronamentos. Estão me informando aqui que a gente agora está com... A gente tem o secretário estadual dos transportes, Alexandre Baldi, no telefone, para trazer mais uma prestação de serviço aí, para você que está em casa, querendo saber como é que está a situação. Secretário Baldi, boa tarde. Ah, desculpe, agora então. Desculpe. O secretário Marcos Penido está com a gente? Secretário, boa tarde. Desculpe. Qual é a situação neste momento na cidade? Alô, secretário? A gente está com um probleminha aqui de... Eu trago mais algumas informações. Olha só. Algumas escolas suspenderam as suas aulas. Os judiciários, os tribunais também suspenderam o expediente hoje. Tal é a situação. Em toda essa região central aqui de São Paulo, ficou tudo realmente muito afetado. Será que nós conseguimos recuperar o secretário? Quem é que está na linha com a gente? Repete para mim. Ok. A gente está com o secretário Marcos Penido. O senhor me ouve, secretário? Alô? Alô? Alô, secretário, o senhor me ouve? Alô? Pois não? Secretário, o meu retorno aqui ainda está baixo. Eu queria mais o nosso telespectador em casa, a nossa telespectadora, eles estão lhe ouvindo. Eu queria saber qual é a situação neste momento na cidade de São Paulo. A situação ainda é bastante complicada porque nós temos um nível muito alto, tanto do Pinheiros e do Tietê, o que compromete não só os marginais, como também os bairros lindeiros, porque a drenagem não consegue cumprir o seu papel, que é tirar a água dos bairros e caminhar para o rio. Em função da cota, ela não está conseguindo ser possível. Existe alguma previsão para que, enfim, de alguma forma essa água comece a escoar? A gente sabe que a previsão é que a chuva continue, né? A chuva está continuando, as contribuições dos afluentes têm entrado de maneira muito forte ainda, principalmente no Tietê. Então, nós estamos trabalhando de uma forma com todo o bombeamento, com todas as equipes, fazendo todo o trabalho para que a gente possa acelerar a volta do rio à sua carga. Mas tudo depende, obviamente, da chuva, de nós não termos mais contribuição no rio. A nossa expectativa é que, em breve, a gente possa ter essa normalização. Agora, porém, depende um pouco da chuva e nós estamos acompanhando diretamente com o CGE todas as previsões para que a gente tenha a expectativa de poder normalizar essa situação. Nós estamos pelo telefone e você, em casa, nos acompanha com o secretário estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente do governo aqui de São Paulo, Marcos Penido. Secretário, o que aconteceu? Como explicar um transbordamento nesse nível do rio Tietê, do rio Pinheiros, e esse transtorno tão grande para a população? Bom, veja bem, foi uma chuva que, de acordo com o INET, é a maior chuva dos últimos 77 anos. Ela ocorreu durante a madrugada, um volume muito grande, num curto período de tempo. E o que é pior, ela distribuída em todas as cidades, em todas as cidades que teve em si, essa grande concentração de chuvas. Ou seja, os afluentes receberam muita água e levaram tudo para um único destino final, que são os rios Pinheiros e Tietê. Então, todo esse acúmulo de água que teve em todos os bairros e na região metropolitana, teve somente um destino. Eles foram todos, confluíram para o nosso rio. E, com isso, a cota subiu demais. O problema foi o excesso de volume, um volume completamente fora de tudo que se espera em termos de projeto. Mais quase 60% da chuva do mês inteiro numa madrugada. Secretário, agora, não dessa forma, nessa magnitude, mas são cenas recorrentes na cidade de São Paulo. Vale a pena repensar a forma como a cidade está organizada, do ponto de vista da impermeabilização do solo, asfalto e concreto para todo lado. A gente, é possível pensar num projeto de cidade que seja diferente? Bom, veja bem, o que nós estamos vivendo é uma consequência da questão das mudanças climáticas, de tudo o que nós vivemos, todo o maltrato que nós fizemos com a natureza, nós estamos, infelizmente, vendo isso no aquecimento global, que tem gerado também essas fortes chuvas. A impermeabilização é um problema muito sério, porque, veja bem, toda essa chuva que caiu, ela não infiltra no solo, ela vem para asfalto, ou ela bate na calçada, no concreto, e vai direto para o sistema de drenagem, ou seja, ela concentra tudo em determinado ponto. Realmente, precisamos rever essa questão, principalmente, da impermeabilização dos solos, e temos que cada um cumprir um pouco o seu papel, porque nós precisamos cuidar melhor do nosso meio ambiente, e temos muita atenção com essa questão do gás de estuva, que tem criado toda essa mudança no clima. E, do nosso lado, vai caber revistos dos modelos matemáticos, em função das novas médias, e ter novas bases de projeto, para que a gente possa rever o sistema de drenagem, e é daqui para frente, porque isso reflete em toda a média histórica que tínhamos até agora. Mas, nos últimos anos, tem se mostrado completamente diferente da média que é a que tivemos no último século. Secretário, de que forma o governo do Estado está se organizando para responder a essa situação? Foi criado um comitê de gerenciamento de emergência, nesse momento, e, uma vez que essa chuva pare, em quanto tempo é possível estimar isso, retomar isso? Eu vou repetir, secretário. Eu queria saber quais são as medidas que o governo do Estado está adotando, se foi criado um conselho de emergência, um grupo de emergência, para atender a essas circunstâncias, e se a chuva parar, em quanto tempo, se é possível estimar isso, caiu a linha. A gente sabe que, inclusive, as ligações telefônicas nessa situação que a gente está vivendo, elas acabam ficando afetadas. A gente vai fazer um rapidíssimo intervalo e, já, já, a gente traz mais informações para você sobre o que está acontecendo aqui na cidade de São Paulo, na região metropolitana, profundamente afetada pelas chuvas que caíram de ontem para hoje. A gente volta já. Estamos de volta aqui com essa edição especial do JC1. Se você está ligando a sua televisão agora, a cidade de São Paulo está debaixo d'água, depois de muitos alagamentos, é uma chuva muito intensa. A zona oeste da capital paulista, onde estão os estúdios da TV Cultura, é uma das mais afetadas. O estúdio onde nós normalmente fazemos o JC1 está alagado. A maior parte da nossa equipe não conseguiu chegar. Joyce Ribeiro, inclusive, ficou presa no meio do caminho, tentando chegar aqui à TV Cultura. E nós estamos aqui, de forma improvisada, no estúdio do Metrópolis para levar a prestação de serviço e as informações para você. A gente vai trazer agora imagens aqui da zona norte de São Paulo, da Avenida Inajá de Souza, por onde passa muita gente, muita gente tentando chegar ao trabalho hoje pela manhã, mas sem conseguir atravessar a água. Veja aí. Isso aqui é a Avenida Inajá de Souza, sentido bairro. Tem viatura do corpo de bombeiro interditando aqui, mas é sentido bairro. O pessoal não vinha para cá. Então, a pista que está liberada e também está com água é a faixa de ônibus. O helicóptero está todo pousado aqui da Inajá. Olha a situação que está aí na Inajá. Totalmente tomada de água. Uma calamidade. O helicóptero pousando ali de novo. Vou tentar chegar mais próximo. Situação complicada, você viu aí na zona norte. Agora, essas cenas, elas se repetiram na manhã de hoje em vários pontos da cidade e também houve problemas no interior. Eu vou conversar agora por telefone com a repórter Laís Duarte, que também não conseguiu chegar até aqui, mas tem informações sobre a situação em Botucatu. Não é isso? Boa tarde, Laís. Isso mesmo, Aldo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Botucatu, nesse momento, se encontra em Iaga. A cidade não tem acesso por nenhuma das rodovias. O rio que corta a cidade transbordou. Principalmente o centro da cidade, a região central da cidade, foi a mais afetada. Nós conversamos agora há pouco tanto com a prefeitura de Botucatu, quanto com a defesa civil do estado. As três pessoas desaparecidas no estado de São Paulo, por causa da chuva de hoje, estão justamente em Botucatu. A fonte é o corpo de bombeiros da cidade, as pessoas estão sendo procuradas. No recente do estado, duas pessoas foram socorridas durante essa madrugada e essa manhã. Segundo a defesa civil, as duas estão estáveis. Um homem foi socorrido pelos bombeiros depois de um desmoronamento na cidade de Pirapora, do Bom Jesus. Uma criança foi resgatada por populares em Osasco, na região ali daquele vídeo tão grave que a gente viu, daqueles desmoronamentos também. Até agora, segundo a defesa civil, não há mortes registradas no estado. Na cidade de Botucatu ainda, Aldo, dez famílias estão desabrigadas, cenderam suas casas e tudo por causa da chuva. 122 milímetros de água caíram em três horas durante essa madrugada na cidade de Botucatu. Essas dez famílias foram socorridas pela Prefeitura e pelos bombeiros. Duas delas não tinham para onde ir, foram levadas para o ginásio da Prefeitura da cidade e outras oito foram abrigadas por parentes que estão na casa de familiares. Muito bem, Laís, obrigado pelas informações, a tua participação aqui hoje, dessa forma excepcional aqui no JCU. Repete para a gente, quantos desaparecidos e a situação dessas pessoas? Claro, são três pessoas desaparecidas, as três justamente em Botucatu, que foi a cidade que existe esse volume muito acima do normal de chuvas. A fonte é o Corpo de Bombeiros, a defesa civil confia esse dado. Três pessoas desaparecidas em Botucatu. No restante do estado, temos duas pessoas socorridas, as duas até agora. Segundo a defesa civil estadual, em estado estável, um homem na cidade de Pirapora do Bom Jesus, por causa de um desmoronamento, esse homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, e uma criança em Osasco, que foi socorrida por pessoas que passavam no local e viram a situação, essa criança também foi socorrida. Mais os três desaparecidos estão em Botucatu, dez famílias desabrigadas até agora, Aldo. Ok, Laís, obrigado aí, que você permaneça seca, protegida, porque isso é importante. Obrigado pelas suas informações. Enquanto eu conversava com a Laís, você viu aí imagens impressionantes, mas aqui de São Paulo, dessa marginal, marginal Pinheiros e a marginal Tietê, há mais uma informação sobre, realmente, vítimas de tudo isso. O Corpo de Bombeiros informa que foi encontrado o corpo de um homem de 33 anos no piscinão de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A identidade dele ainda não foi divulgada. Ele estava desaparecido desde sábado e agora, portanto, hoje pela manhã, o corpo foi localizado ali no piscinão, houve muita chuva também na região do ABC Paulista. A gente aqui na Zona Oeste, como eu disse, onde estão os estúdios da TV Cultura, essa região foi uma das mais afetadas, mas aqui também fica o CEA GESP. E nós temos imagens de lá, não sei se está no ponto aqui, a gente tem imagens. A CEA GESP é a central de entrepostos gerais do estado de São Paulo. Para quem não é aqui do estado, a gente tem, vamos ver as imagens aí, enquanto eu explico para você, a gente tem na CEA GESP aqui, chegam os produtos agrícolas que vão ser comercializados nas feiras da cidade. E ficou nessa situação, vamos ouvir. E aí, galera, a situação do corredor aqui do Betel, aqui, ó. E no corredor do Betel, como é que está aí, ó o prejuízo aqui grande. Ó, o corredor inteiro aqui, aqui no meio da, no meio da, da, da praça grande aqui, ó. Olha aqui, olha aí, o mar de laranja aí, Buda, o mar de laranja. Olha aí, ó, o mar de laranja aí, é embaçado, hein. Olha aí, o tamanho do prejuízo aí. Olha aí. Você viu aí, né, a previsão estimativa de quem trabalha ali na CEA GESP para que essa situação se normalize vai mais um mês. A gente sabe porque, além dessa produção que chegou lá completamente inutilizada, a área precisa ser limpa, né, todos os boxes precisam ser recuperados. Isso, certamente, além do transtorno causado hoje, isso a gente vai sentir no preço, né, desses produtos hortifrutigrangeiros ao longo de semanas aqui na região. Nós falamos agora há pouco, trouxemos essa informação para você, da cidade de Botucatu. E nós estamos agora na linha com o prefeito de Botucatu, Eduardo Pardini. Prefeito, boa tarde, na medida do possível. Obrigado por estar aqui nessa edição extraordinária nossa do JSC1. Nós demos aqui agora há pouco a situação de três pessoas desaparecidas na cidade em função dessas chuvas. Qual é a situação atual agora aí em Botucatu, no interior de São Paulo? Alô, prefeito. O senhor me ouve, prefeito Eduardo Pardini, de Botucatu? Eu vou repetir a pergunta, prefeito. Qual é a situação, neste momento, nós já dissemos aqui três pessoas desaparecidas em função das fortes chuvas aí na cidade. Qual é a situação agora? Como é que, qual é o panorama para as próximas horas? A gente está com um probleminha na comunicação, né? Já expliquei isso para você que está em casa nos acompanhando, inclusive as linhas telefônicas aqui também afetadas. Prefeito Eduardo Pardini, de Botucatu, o senhor me ouve? Alô, prefeito. A gente vai, daqui a pouquinho, tentar recuperar essa comunicação. Agora, realmente, não é possível. Enquanto isso, aqui na Câmara 1, vou trazer para você outras informações a respeito do que está acontecendo na cidade de São Paulo. Várias linhas da CPTM e também dos trens e ônibus, terminais de ônibus, foram afetados no dia de hoje, como a gente já comentou. Isso faz com que as pessoas que trabalharam durante essa madrugada... Vamos aqui na Câmara 1, podemos fazer na Câmara 1? Isso. Várias pessoas que trabalharam ao longo dessa madrugada, não conseguiram chegar em casa e muita gente que tentava chegar ao trabalho hoje... Só para você ter uma ideia, por exemplo, a estimativa de chegada durante a manhã aqui para a Zona Oeste era uma situação... A estimativa era de 40 minutos num trajeto que não demoraria mais de 10 minutos. E, claro, nenhum motorista de ônibus, aliás, de táxi ou de Uber, aceitava fazer corridas aqui para a Zona Oeste, por isso a situação tão complicada. Esse vídeo que você vê aí é da linha 1 azul do metrô aqui de São Paulo, na Zona Norte. Então, dava para ver ali do alto do metrô, ainda circulando pela manhã, as ruas alagadas. Então, é importante relembrar o aviso, enfim, o alerta que as autoridades fazem para que as pessoas não saiam de casa, fiquem em casa, telefonem, avisem, enfim, que as viagens que não sejam completamente fundamentais, que não aconteçam hoje, tá certo? Que você possa adiar, ficar em casa, porque senão a gente pode agravar ainda mais essa situação. A Avenida do Estado, aqui na região central de São Paulo, também foi outra avenida, muito afetada, um corre no rio, transbordou. Olha essa imagem, olha que impressionante essa imagem. Então, vamos lá, Muller, a gente pode ir com um tempo. Olha só, o senhor, o senhorМin, voce, a gente pode ir com uma próxima vez essa imagem. Não, cara, olha esse ambiente. Vamos aumentar agora um pouco de agravo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora você acompanha imagens da Zona Norte de São Paulo, de Edgar Facó, as pessoas retirando a água como é possível, com balde de dentro dos comércios, ainda alguns se arriscando ali a pé. Isso é um risco muito grande, além da doença, enfim, que essa água pode trazer, um bueiro aberto, uma boca de lobo aberta pode causar um grave acidente e é assim realmente como as tragédias acontecem. Então, realmente é uma situação muito complicada. Os carros, muitos carros foram pegos de surpresa, porque a água, isso também é um dado importante, a água subiu de forma muito rápida. Em três horas, a chuva, caiu essa água, essa chuva, mais ou menos a metade do que era previsto para o mês. Isso fez com que, em vários pontos da cidade, como nós explicamos agora há pouco com o secretário estadual de infraestrutura e meio ambiente, choveu muito. Em toda a cidade, essa água escoou para áreas de várzea, como as do Rio Tietê e isso fez com que a água subisse muito rápido. Eu tenho agora, agora sim, acho que nós recuperamos a conexão, a ligação com o prefeito de Botucatu, Eduardo Pardini. Prefeito, o senhor me ouve? Boa tarde. É, não, parece que realmente a conexão não está funcionando. A gente realmente... Mas só para recuperar a informação, para você que começou a nos acompanhar agora, a cidade de Botucatu, no interior de São Paulo, teve três pessoas que precisaram de atendimento, desaparecidas, depois foram localizadas. Então, a gente está acompanhando também isso de perto, está certo? Então, só para recuperar aqui, a gente vai trazer já já para você informações sobre o sistema de transportes na cidade, quais são as alternativas, quais são as vias que podem ser acessadas. A gente vai fazer um rápido intervalo e, na volta, a gente traz essas informações para você. Continue com a gente nessa edição especial aqui do JC1, esse dia de transtorno e tragédia aqui em São Paulo. Até já. Olá, estamos de volta aqui nessa edição especial extraordinária do JC1. Você que começou a nos acompanhar agora. A Zona Oeste de São Paulo é uma das mais atingidas por esse temporal que se abateu sobre a cidade de São Paulo. Nós estamos aqui em outro estúdio, não no nosso estúdio habitual, porque o parque aqui da TV Cultura também ficou alagado. Então, a gente tem trazido nessa edição algumas informações importantes, uma prestação de serviço. Tenho aqui um resuminho rápido da situação da mobilidade em São Paulo, os últimos números. São Paulo tem 88 pontos de alagamento. Desse total, 66 são totalmente intransitáveis, está certo? Até as 11h30 da manhã, os bombeiros já tinham atendido mais de 500 chamadas. Quase a cidade inteira ficou em estado de alerta, mas no final da manhã, três regiões de São Paulo saíram do estado de alerta. Ipiranga, Butantã e Perus. Ipiranga na Zona Sul, Butantã e Perus, Zona Oeste e Zona Norte. A Zona Oeste, aqui onde está a TV Cultura, foi a mais atingida. São 110 milímetros. Depois, no centro, 113 milímetros. A Zona Norte, 109 milímetros. No Leste, 82 milímetros. E na Zona Sul, 68 milímetros de chuva. Isso é um volume de chuva completamente extraordinário. A gente tem agora, a gente está no telefone com o secretário de transportes do estado, Alexandre Baldi. Secretário, boa tarde. Obrigado pela sua participação aqui no JC1. A gente sabe que algumas linhas da CPTM tiveram que ter seu fluxo interrompido. Qual é a situação do transporte neste momento na CPTM? Bem, boa tarde. Primeiramente, o meu respeito aí por toda a dedicação da equipe da TV Cultura para conseguir organizar e levar a informação com seriedade em um dia que, sem dúvida alguma, uma das mais fortes chuvas dos últimos tempos na cidade de São Paulo e, sobretudo, aí em toda a estrutura da TV Cultura. O momento, a CPTM voltou a operar já no meio da manhã dessa segunda-feira, a linha 8, Diamante, em toda a sua trajetória. A linha 9, Esmeralda, ainda continua parcialmente não operando. Opera neste momento entre a estação Grajaú e a estação Santo Amaro. A linha 7, Rupi, houveram a queda de uma árvore. Há nas imediações da estação Vila Clarice, que está sendo removida pela equipe para que ela possa ser também normalizada. E as linhas 10, 11, 12 e 13 da CPTM operam com normalidade. Muito bem, secretário. O metrô não foi afetado. Qual é a situação? Quais são os terminais de ônibus mais afetados que as pessoas precisam evitar, pelo menos até que essas águas baixem? Bem, como você muito bem mencionou, o metrô opera normalmente. Não há nenhuma interrupção, nenhuma ocorrência nas linhas do metrô. Então, as linhas 1, 2, 3, 4 e 5 operam com normalidade. A linha 15 também. As linhas metropolitanas dos ônibus temos diversas ocorrências em diversos pontos da região metropolitana, sobretudo na região de São Bernardo, Campo, Guarulhos. Enfim, algumas linhas operam com maior dificuldade, mas a grande maioria neste momento opera dentro da normalidade. Claro, com algumas vias não sendo possíveis acessá-las, assim como também o sistema de emergência da CPTM, o PAED, quais são os ônibus acionados para transitarem, trafegarem com os passageiros entre as estações que não estão operando. Então, temos essas informações sendo atualizadas a cada momento para que a gente possa informar com o apoio de vocês, a sociedade. Você que nos acompanha em casa, eu converso agora com o secretário dos transportes, Alexandre Baldi. Secretário, na cidade de São Paulo, a gente sabe, por conta de tudo que aconteceu, o rodízio municipal de veículos está suspenso. Agora, existe alguma, se trabalha com que previsão, com que expectativa para o final da tarde? Amanhã foi terrível, as pessoas não conseguiram chegar ao trabalho. Agora, existe alguma previsão da retomada do sistema no final do dia? Sim, o sistema está sendo retomado gradualmente, de acordo com o que a água vem baixando, vem reduzindo o seu nível, para que tenhamos toda a segurança em poder operar com os nossos cidadãos. A linha Nova Esmeralda, ainda guardamos ali na região da Estação Hebraica, assim como também da Estação Ceasa, o nível da água baixar, que vem acontecendo, mas ainda não a ponto de que haja ali condição de retomar a operação como um todo, mas eu acredito que sim, até o final da tarde, se as chuvas não forem intensas, nós conseguiremos retomar toda a operação da CBTN e manter a operação normal do metrô para que nós possamos contribuir, sobretudo com os ônibus que têm dificuldade em trafegar, em como você bem mencionou, em mais de 88 pontos de alagamento por toda a cidade de São Paulo. Secretário, para terminar, me ajude agora a relembrar então para o nosso telespectador que estações devem ser evitadas, ou melhor, que linhas devem ser evitadas na CBTN? Bem, neste momento as linhas oito diamante operam com normalidade, foi uma linha que não iniciou a segunda fita operando, a linha Nova Esmeralda neste momento é a única linha que tem dificuldade, ela opera neste momento entre a estação do Grajaú e a estação Santo Amaro, que interliga com a linha 5 Lilás. A linha Nova Esmeralda entre a estação Santo Amaro e a estação Rosasco, ela não está operando, portanto neste momento os passageiros, cidadãos, devem evitar essa linha Nova Esmeralda entre esses pontos. As demais linhas, 7, 8, 10, 11, 12, 13, assim como as linhas do metrô operam normalmente, podem ser acessadas pelos cidadãos. Maravilha. Secretário, muito obrigado, bom trabalho aí, tomara que tudo volte ao normal o mais rápido possível, obrigado pela participação aqui no JTAC1. Eu que agradeço a oportunidade, parabéns pela dedicação. da TV Cultura em poder levar com seriedade e com lúdia dedicação neste dia de desafios ao nosso cidadão do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Obrigado, secretário. Eu comentei aqui com você mais cedo, quer dizer, situação muito complicada e você, a gente conta com a sua compreensão, alguma falha, alguma outra coisa, porque as pessoas que conseguiram chegar, são 10 ou 12, só cada uma assumiu uma função que não era a sua e para que a gente pudesse realmente fazer aqui esse telejornal trazendo essas informações para você. Temos previsão meteorológica agora, é isso? Daqui a pouquinho. Eu vou trazer já já mais informações sobre a previsão do tempo, que afinal de contas é o que todos querem saber. Você está em casa pensando que esse sujeito está de terno com essas galochas, porque a entrada do estúdio aqui também está alagada, por isso foi a única forma que a gente teve aqui de entrar no estúdio. Já temos a meteorologia, apostos? Perfeito. Temos imagens da Ponte da Casa Verde, por enquanto, vamos ver aqui para você como é que ficou a situação na Ponte da Casa Verde. Olha só o teto, tio, ó. Olha esse que é o tão, ó. Esse aqui é a nossa marginal, ó. Olha o riozão, ó. Riozão está na lata, mano. Já transbordou, mas está na lata. Se chover mais, já era, ó. Olha o ponto da Casa Verde. Calço. Formado. E aí, alguém arrisca aí? Riozão está na lata. Uma coisa que é preciso reconhecer, você viu no começo desse jornal também, né, um pouco da travessia até chegar aqui. Eu não vi ninguém de mau humor, viu? Eu não vi ninguém reclamando. É um povo realmente que suporta isso. Ano após ano, verão após verão, essa mesma situação, as pessoas, enfim, aceitam, esperam, tentam chegar. Tem algumas informações aqui para você, para complementar, enfim, um pouco do que nós temos? Olha só. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, nós temos aqui em São Paulo 37 escolas da rede estadual com as aulas suspensas. Alguns colégios particulares, como eu disse antes, também suspenderam as aulas. O prefeito Bruno Covas, da cidade de São Paulo, falou um pouco mais cedo que aqueles que foram prejudicados pela chuva podem acionar a Prefeitura de São Paulo para ter isenção do IPTU. Por isso, é muito importante que você registre muito bem o que está acontecendo aí na sua casa. Se o seu prédio, a sua casa, enfim, o seu bairro foi atingido, por isso que está acontecendo na cidade de São Paulo, faça vídeos, fotos, registre muito bem os prejuízos, porque depois, certamente, isso ajudará você a ter a isenção do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, que é fundamental depois de uma situação como essa. Tem uma outra informação. Alguns voos foram cancelados nos aeroportos de Guarulhos, o aeroporto internacional, e também no aeroporto de Congonhas. E algumas empresas aéreas já emitiram notas dizendo que os passageiros que tinham passagens comprados, que pagaram passagens, podem ser ressarcidos, ter o valor ressarcido. Portanto, duas dessas empresas são a Latam e a Azul. Se você tinha passagens nessas aerolíneas, você terá o reembolso, é preciso também registrar tudo direitinho. A produção está me passando aqui que nós temos quatro pessoas arrastadas pela enxurrada em São Bernardo do Campo, no sábado. A gente falou de um homem, o corpo de um homem de 33 anos, que foi encontrado no piscinão de São Bernardo. Foram quatro pessoas arrastadas no ABC Paulista, no sábado. Três foram socorridas. E esse homem que estava desaparecido, então, foi localizado nesse piscinão de São Bernardo. Nós temos, parece, a meteorologia? Quem fala com a gente? Oi, Aldo. Boa tarde. Boa tarde. Desculpe, não deu tempo de eu pegar o seu nome, por favor. Oi, Aldo. É a Desirê Brandes. Oi, Desirê. Tudo bem. Obrigado por participar aqui com a gente nessa edição extraordinária do JCO. Isso é uma situação realmente muito complicada e o que as pessoas mais querem saber é o que esperar daqui para frente, até quando essa chuva vai estar com a gente, para ver se essa água baixa ou não. Conta para a gente, Desirê. Olha, Aldo, ainda tem previsão de chuva até o finalzinho da tarde. Está certo que não é uma chuva tão volumosa quanto a que caiu durante a última madrugada, mas ainda mantém, sim, a condição de muita instabilidade. Então, mesmo que seja uma chuva de fraca moderada, ela vem ainda em vários momentos dessa segunda-feira, o que mantém ou até piora os problemas aqui na cidade de São Paulo. E tudo isso aconteceu, Aldo, porque caiu muita água em pouco tempo na capital paulista. Havia previsão, sim, da chegada de uma frente fria, inclusive com possibilidade de chuva forte, mas o que a gente não esperava era que fosse cair toda essa água, mais de 100 milímetros, em poucas horas. Foi esse todo o problema. E essa frente fria, ela passou até pelo Rio Grande do Sul no fim de semana, mas não tinha suporte de umidade lá. Quando ela chega aqui em São Paulo, que foi o que aconteceu de madrugada, ela encontrou um suporte de umidade que é proveniente de um corredor de umidade de umida da Amazônia e que está alimentando essa frente fria. Além disso, a costa de São Paulo, aqui, o oceano, está um pouquinho mais quente do que o normal. Isso também dá força para essa frente fria. Tem também algumas áreas de instabilidade em altos níveis da atmosfera que também reforçam as condições para a formação de nuvens carregadas. E, além disso, Aldo, ontem nós tivemos um domingo bem abaçado aqui em São Paulo. E aí, toda essa combinação de umidade da Amazônia, frente fria chegando, oceano mais tempo, instabilidade e ainda o calor, tudo isso favoreceu a formação dessas nuvens carregadas. Tanto é que a chuva mais forte aconteceu da noite para a madrugada. Só para vocês terem ideia, em 77 anos foi o segundo maior volume de chuva em menos de 24 horas para o mês de fevereiro. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, sobeu 114 milímetros no mirante de Santana, que é onde tem a estação oficial do INMEC. E foi toda essa chuva, em poucas horas, que causou tantos transtornos aqui na capital paulista. Não só na capital, a região metropolitana também recebeu um grande acumulado de chuva, houve certo de barreiras por conta disso. E como eu disse, Aldo, não tem mais previsão para uma chuva tão forte, mas ela continua de fraca à moderada até o finalzinho da tarde de hoje, o que deve manter os problemas. Para amanhã, algo mais calmo em relação à chuva. A partir da quarta-feira, o sol já volta a aparecer. E para o final da semana, sol e calor em São Paulo. E é uma chuva bem mais isolada. O grande problema, o pior mesmo, até o dia de hoje. Para vir a dizer, obrigado pelas informações. Portanto, é aguardar, enfim, ainda há chuva por hoje. Obrigado pelas suas informações, Desirê Rê. Boa tarde para você, na medida do possível, claro. E olha, a gente vai trazer para você agora imagens de um resgate de uma criança na Avenida Inajá de Souza, aqui na Zona Norte de São Paulo. Vamos lá. Vai, senhora, da frente, está da frente. A Avenida Inajá de Souza, aqui na Avenida Inajá, está a cidade. Tá vendo? Não, mas aí eu não vou ficar aqui. Aí, eu vou ficar aqui. Aí, eu vou procurar. Você viu essa imagem de um resgate de uma criança, o helicóptero Águia da Polícia Militar desceu na avenida Inajá de Souza, na zona norte da capital. Esse telejornal foi construído, você deve ter reparado, com celulares, com vídeos que os telespectadores, colaboradores, companheiros nossos de trabalho mandaram aqui para a redação, gravados onde eles estavam. Por isso, a gente não tem também todas as informações, nós vamos apurar a situação desta criança que nós trouxemos aqui para você. Vale lembrar que as autoridades, o governo do Estado, pede para que as pessoas permaneçam em seus locais, ou em suas casas, ou em seus locais de trabalho e evitem o trânsito, evitem se deslocar, se isso puder ser adiado. Eu quero te agradecer muito pela sua companhia aqui, ao longo dessa última hora, nós tentamos aqui trazer para você essa prestação de serviço com informações a respeito do que acontece aqui em São Paulo. Como eu já disse, a TV Cultura, onde ficam os estúdios, está na zona oeste e é uma das regiões mais afetadas, por isso nós estamos aqui desta forma improvisada no estúdio do Metrópolis. Por isso, você que chegou agora está vendo essa cena um pouco diferente, os nossos colegas, a grande maioria, não conseguiu chegar e os que chegaram assumiram aí seus postos de forma improvisada para trazer essa informação a você. Ao longo da tarde, nós vamos trazer mais informações, se houver alguma coisa de mais relevante e a cobertura completa sobre o que aconteceu na região metropolitana de São Paulo de ontem para hoje, com esse volume tremendo de chuvas, você vê no Jornal da Cultura, hoje, às nove da noite. Uma ótima tarde para você na medida do possível, esteja seguro e até amanhã.